Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da LAVI Empreendimentos Imobiliários, referenciar o terceiro trimestre de 2023 para entendermos se é um bom investimento ou não. Vamos começar primeiro aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses de 2023, julho a setembro, contra os 9 meses de 2022, mesmo período. Depois alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta recuou 4 pontos percentuais, passando de 37,6% para 33,6%. A margem operacional avançou 1,15 pontos percentuais, margem ebita ajustado avançou 2,4 pontos percentuais e a margem líquida avançou 2,2 pontos percentuais. Já a receita líquida, ela cresceu 59%, passando de 128.813 para 204.980. Excelente ganho de 76,167. O lucro bruto avançou 42%, lucro operacional cresceu 68%, ebita ajustado avançou 79% e o lucro líquido avançou 75,8%, passando de 27,619 para 48,565. Pela base anual, os números estão excelentes. Já aqui na base trimestral, a margem bruta avançou 0,7 ponto percentual. Margem operacional caiu 2,7 pontos percentuais, margem ebita ajustado caiu 1,6 pontos percentuais, margem líquida recuou 0,7 ponto percentual. A receita líquida caiu 27,7%, passando de 283.528 para 204.980, um recuo de 78.548. O lucro bruto recuou 26,2%, lucro operacional recuou 36%, ebita ajustado caiu 32,8% E o lucro líquido recuou 29,8%, passando de 69.133 para 48.565, uma queda de 20.568 mil. Então, aqui pela base trimestral, os resultados não estão bons. Apesar de positivos os números, tivemos quedas. Então, variações negativas não são agradáveis para o mercado. Vamos ver nos nove meses agora, então, de janeiro a setembro, ok? 2023, mesmo período 2022. Vamos lá. A margem bruta recuou 0,58 ponto percentual. Margem operacional avançou 5,58 pontos percentuais. Margem ebita ajustado avançou 6,2 pontos percentuais. E a margem líquida avançou 1,9 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida passou de R$ 408 mil para R$ 647 mil, 673, um avanço de 58,7% ou R$ 239 mil, 5 a mais. Muito bom. Lucro bruto avançou 55,9%. Lucro operacional cresceu 116%. Ebitda ajustada avançou 122% e o lucro líquido avançou 73,9%, passando de R$ 82.420 para R$ 143.307, um ganho de R$ 60.887. Muito bom. Aqui pelos nove meses, os resultados estão excelentes. Vamos ver agora se a ação está com preço justo. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 794.921. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 175.776, uma margem muito boa aqui, de 22,1%. Excelente. No 3T23, o lucro por ação foi de R$ 0,24. Nos nove meses, 2023, R$ 0,72. E últimos 12 meses, R$ 0,88, lucro por ação. Valor da ação, R$ 8,29, utilizado para os cálculos. PL, últimos 12 meses, R$ 9,41. PL bom, ok? Um PL a partir de 10 para indicar se a ação está cara ou não. É um PL bom aqui, de R$ 9,4, ok? PVP, R$ 1,31. Valor patrimonial por ação, R$ 6,32. Ou seja, com o PVP aqui de 1,31, estamos pagando R$ 8,29 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$ 6,32. Ou seja, estamos pagando 1,3 vezes mais, ou 31% a mais, ok? Capital social realizado não teve alteração do 2T23 para o 3T23. O número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$ 1,654 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, muito bom, 8% de dividendos. Resultado financeiro líquido foi positivo, R$ 16,201 mil. Já que a empresa não está alavancada, esse é um ponto muito interessante e muito favorável para a empresa. Lucro acumulado, zero. Taxa de retorno aqui sobre o patrimônio, o líquido está em 13,9%. Uma taxa boa aí, em torno de 15% é uma taxa realmente boa. A alavancagem aqui, como comentado, está negativa. Ou seja, a empresa possui posição de caixa, caixa líquido positivo, muito bom. Então aqui está negativo, que é uma dívida negativa, posição de caixa positiva. Então, excelente. Nada a se preocupar aqui no quesito alavancagem. A empresa tem resultado financeiro líquido positivo, então ela acaba guardando, mantendo os lucros para ela mesma, já que está sem despesas financeiras aqui. Aqui está positiva a situação financeira da empresa aí, com caixa positivo. Excelente. Vamos ver aqui então, custos, despesas e resultado financeiro líquido. Últimos nove meses 2022 contra os nove meses 2023, para ver para onde é que vai o dinheiro aí. A receita cresceu 58,7%, os custos cresceram 60%, então fechamos com uma variação positiva aqui de 75.840 no lucro bruto, ou 55,9% a mais. Muito bom. Despesas, receitas operacionais, vendas gerais administrativas e outras, elas avançaram 18,3%, um crescimento aí nas despesas de 13.712. Com equivalência patrimonial, fechamos aqui o lucro operacional com uma variação de 116%, muito bom. Passou de 62.979 para 136.122, graças ao ganho da receita, principalmente. Além de um leve ganho aqui também, equivalência patrimonial. Mas o que realmente aí contribuiu mais foi o ganho da receita. Excelente. Importante ficar de olho no ganho de receita. Resultado financeiro líquido positivo também contribuiu aqui, apesar de menor aqui nos 9 meses 23, foi positivo. Contribuiu para um lucro antes dos impostos, 55,9% maior de 112.621 para 175.579, um incremento de 63 mil aqui arredondando. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro líquido consolidado, 9 meses 22, de 96 mil, contra aqui 9 meses 23, 154 mil, um crescimento de 61%. E já aqui atribuído aos sócios controladores, passou de 82.420 para 143.307, um ganho de 60.887, ou 73,9% a mais. Excelente. Vamos ver aqui então agora a variação aí do valor das ações. Ao longo do ano, elas começaram o ano valendo R$4,54, com base na cotação aqui de R$8,29, equivale a um ganho de R$3,75 por ação, ou 82.6% a mais. Já um ano atrás elas valiam R$4,58, com base na cotação R$8,29, equivale a um ganho de R$3,71, ou 81% a mais. Excelente. Aqui pelo gráfico, vamos lá, primeira semana do ano, aqui, ela na casa ali dos R$4,75, na primeira semana aqui, teve um crescimento muito expressivo este ano, né? Podemos observar pelo gráfico aqui também. Excelente, muito bom. E aqui a partir do mês 8, né? Problemas aí na economia global, não necessariamente aqui com a empresa, mas economia global aí, né? O risco da taxa de juros, Estados Unidos elevado, agora parece que já está estabilizado aí. Então, nós tivemos aqui um rali, né? Em novembro, graças às notícias lá da terra do Tio Sam. Mas vamos ver aqui os números, então, bem brevemente aí. A partir do 4T22 para o 1T23, a receita cresceu, embora o lucro tenha caído aqui um pouco. Do 1T23 para o 2T23, a receita cresceu de novo e o lucro aumentou, né? E agora do 2T23 para o 3T23, conforme observado, tivemos queda de receita, né? Então, o mercado não é muito fã aí de queda de receita, porém, a empresa vem acumulando aí bons resultados, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Lavi. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!